Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, quanta saudade de vocês! Estou morrendo de saudade de vocês, mas o meu tempo está muito corrido. Hoje eu consegui arrumar um tempinho do meu dia pra poder gravar um vídeo pra vocês. A batalha entre as bases da Mac, a queridinha da Mac, e a batalha da base da Robriose. Gente, essa batalha tá incrível, 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 e é incrível como essas bases me conquistam. Então, se vocês querem saber tudo que eu tenho pra falar sobre essas bases, continue assistindo o vídeo, vai até o final do vídeo. Se você gostar do vídeo, dá o seu joinha, se você não gostar, dá o seu dislike também, eu também aceito críticas, tá gente? Críticas são sempre bem-vindas. Se você quer continuar assistindo o vídeo e saber tudo sobre essas bases, vai até o final do vídeo, e me acompanha, se inscreve no canal, então, vem comigo! Então, pessoal, a gente vai começar aplicando do lado direito a base da Mac, tá gente? Essa base que tem proteção de 15, FPS 15, de controle de oleosidade, que é ótimo pro meu tipo de pele, minha pele é super oleosa. Ela tem um efeito matte, tem pessoas que falam que ela varia de cobertura média a alta, na minha pele, eu acho que ela é de cobertura alta, gente. Então, a gente vai começar aplicando com o pincel kabuki. A única coisa que eu não gosto nessa base, gente, é porque é em vidro, tá? Mas você pode comprar a partezinha do pop-up na loja e você colocar na sua base, mas mesmo assim, essa parte de vidro eu não gosto, eu gosto mais de base em bisnaga, que dá pra você utilizar até o fim. Então, a gente vai colocar um pouquinho aqui no pincel e a gente vai aplicando. Eu vou aplicar do meu lado direito do meu rosto essa base da Mac, tá gente? Vocês vão ver aqui, que eu gosto muito dela, ela tem uma fixação maravilhosa. Vou ficar um pouquinho mais perto de vocês. A gente vai aplicar o lado direito com essa base e a gente vai fazer uma comparativa aqui. Aqui é um vídeo de batalhas, então a gente vai trazer esta batalha pra mostrar como que a base se comporta. Vou passar um pouquinho aqui no meu pescoço, só do lado direito. Gente, o pincel que eu estou utilizando é o pincel da Ruby Rose no Kabuki F80. Eu adoro a marca da Ruby. Isso não é novidade para ninguém, como vocês sabem. Aqui no meu olhar, o pincel tem pouca quantidade. Eu não vou botar uma segunda camada. Eu acho que uma camada pra mim resolve meu problema. Não preciso de muita cobertura. até porque essa base, a cobertura dela é excelente. Vou chegar aqui um pouco mais perto de vocês pra vocês verem, olha. Esse lado aqui já está com base, esse lado aqui está sem nada. A olheira da pessoa gritando pra vocês verem, né? Esse meu lado aqui do meu rosto. Olha, ela seca muito rápido, essa base. Eu gosto muito. Além do que, ela tem um protetor solar, que pra mim é de suma importância. Então, se essa base tem protetor, ela é mais prática. A única coisa que eu não gosto nela é o valor. Eu comprei ela por R$159,00. Comprei ela no shopping. Mas essa base, a única coisa que eu não gosto nela é o valor. O valor dela é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais elevado. Mas a cobertura dela é ótima. Olha, deixa a pele bem bonita, bem matificada. E ela tem, sim, efeito mate. Agora vamos aplicar a base da Ruby Rose. Pra aplicar do meu lado esquerdo, eu vou utilizar a base da Ruby Rose. A base queridinha dos brasileiros. Uma base que eu acho super acessível. Ela é bem conta. Gente, eu já ouvi muitos comentários em blogs, em resenhas. As pessoas falam que essa base dá espinha. Gente, na minha pele, ela não dá nada de espinha. A minha pele reage super bem. Segura super bem. Tem gente que segura até 6 horas na minha pele. Ela segura um pouco menos por conta da minha pele ser um pouco mais oleosa. E o que eu adoro nessa base é o custo-benefício. Essa base é bem mais em conta. Ela chega aqui em Fortaleza, você encontra de 12 reais. Mas em São Paulo e no Rio, eu já vi ela por 8 reais, gente. Então, né? Não é nem um pastel aí, um caldo de cana. Então a gente vai aplicar com esse pincel. Eu vou aplicar com um pincel diferente, que é o da Macrylan. O da Macrylan também é um Kabuki 1C08. A gente vai aplicar do lado esquerdo. Eu também aplico de pincel. Essa base, ela tem um pouco mais de cobertura do que a da Mac. Ela é um pouco mais densa. Mas se vocês forem ver, se vocês forem ver, elas são muito parecidas. Uma pessoa quase não... A diferença é mesmo na química, na composição delas. Ela é um pouco diferente. Essa base da Ruby Rose, ela não tem fator de proteção. Mas, gente, essas bases são maravilhosas. Vou aplicar tudo do outro lado, que foi o lado que eu não apliquei. No meu pescoço, para não ficar um desigual, para ficar um pouquinho tópica. Não vou invadir o espaço, tá? Vou aplicar só desse lado mesmo. Gente, parece que eu estou arrastando, mas eu não estou arrastando a base e não é o certo. Na verdade, eu dou batidinhas para a base poder penetrar na pele. Gente, as bases são muito parecidas. Eu super recomendo todas duas. Se vocês quiserem comprar tanto a base da MAC, que é um pouco mais, que tem um custo-benefício um pouco mais alto, ou a base da Ruby Rose, que é super em conta, super recomendo todas as duas. Aí vai depender do seu tipo de pele. Como eu já falei, cada pele reage de uma forma. A base da Ruby Rose, para alguns, dá espinha. Para mim, não dá. Já a base da MAC, para mim, também é maravilhosa, porque ela tem fator de proteção. Ela só é um pouco mais cara. O que me deixa a desejar é porque ela vem no vidrinho, tá, gente? Ela vem nesse vidrinho, para mim, eu acho mais interessante, base de bisnaga, que eu gosto de utilizar até a última gotinha. Então, gente, a única diferença que eu encontrei é no cheiro. No cheiro e na secagem. A base da MAC, tá, primeiramente, ela tem um cheirinho puxado para... É um cheirinho mais puxado para cheiro de álcool. Não sei, posso estar errado, mas para mim, é um cheiro que vai mais para o lado de álcool, e a base da MAC, ela seca muito rápido na minha pele. E como ela tem controle de oleosidade, eu acho que é por isso, não sei, na minha pele, que é super oleosa, ela adere muito rápido, tá, adere muito rápido e transfere quase nada. Já a base da Ruby Rose, ela tem um cheirinho meio que de talco mesmo. Oi? E aí? Ela tem um cheiro meio que de talco. Ela tem um cheiro meio que de talco. Porém, essa base aqui, ela transfere bastante na minha pele, ela transfere muito. Ela transfere muito e o cheiro dela é um cheiro um pouco mais forte do que o cheiro da MAC. O cheiro da base da MAC, ela fica na pele, mas depois ela some. O cheiro da Ruby, ela fica na pele. Se alguém te cheirar, se alguém for te dar um beijo ou um cheiro, com certeza ela vai saber que você está maquiada. já a base da MAC, ela disfarça um pouco mais. É a única coisa aí que eu tenho assim de divergência. Tirando isso, a aparência e o visual é quase o mesmo. É quase o mesmo das bases, gente. Então, gente, o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa a vocês pelo tempo que eu deixei de gravar vídeo aqui pra vocês, mas é porque o meu tempo realmente está muito corrido. Eu mal estou tendo tempo pra gravar vídeos. Então, trouxe esse vídeo pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma